O que vocês querem ouvir? Não sei, random. Random? Escreve lá random. Já usaste isso? Já. Com que? Estás a gravar, não posso dizer. Foi erva! A série que me deste random hip-hop? 2h of real dope hip-hop music long playlist. 2h. Gostas de me cantar, José? Népia. Ok. O que é que vamos fazer a Lagoa? Vamos investigar aquele mamo daquela maldição que o Cota falou do outro dia. Ahn... Não acredito nessas merdas. Essas cenas da maldição. Acho que isso é psicológico. Pode ser psicológico. Mas quando chegar aquela hora da noite, que já não consegues ver nada, tu vai-te currar. Oh boy. Pode aparecer um Cota com o Katana atrás, vais fazer o quê? Vou lhe dizer boa noite e vou passar. Eu me peço mais essa desculpa. Até amanhã. Até amanhã. Olha aí. Miki Marti. Novo de junho. Miki Marti. O que é que é que eu quero aprender? Tomei. 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 Taíba da gente! Catinho! Vai acordar os monstros! São bem sinistros! O que você não ouviram? Não ouviram? Eu ouvi qualquer coisa mas... Estou de queimar José! É desta cigarrilha poderosa! Fonics! Deixa-me tirar-te uma foto ao tipo de Tarnan! Estás bem de Jungle! Jungle fever! Ainda se lembram do caminho lá para trás? Não é preciso! Olha só que engana! Não é preciso! É sempre a tira! Chu! WTF? WTF? Vamos por onde é que se... Aqui não tem caminho para ir? Tem! Tem! Tens assim! Vai para ali! Não! Ficou a tira! Tem! 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 Este caminho não deu, temos que voltar para trás, não é? Tens razão, é? Pois... Quando é que eu não tenho razão? Ah, eu não fui feito para a selva. Eu devia ter trazido água. É que nós nem água temos, nem... O que é que eu fiz? Proibida a entrada. Por que é que está tão proibido aqui? A entrada. Mas ali tem entrada. Então se a entrada é proibida, isso quer dizer que podemos entrar, certo? Isso deve ser tipo, proibida a entrada a cães, proibida a entrada a moças com bebês, proibida a entrada a velhos, mas nós podemos. Já, bom, tens boa lógica. Não há rama em cima. Não há rama em cima. aqui no chão. Cadê esse chão? Calçao. Agora, agora... O quê? Vocês não ouviram? Dessa vez? Eu ouvi qualquer coisa agora. Então vamos voltar. Vamos voltar. O que é que tu vai ficar por si agora? É que tu vai ficar por si agora Bora 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 Ainda está de dia Vamos lá Vou fazer Jumbuco hoje Jumbuco para o Mr. Febreiro Ah, o capa do alto Deixa eu ver aqui Oh rapazi, vamos já Ia ui, vou só aqui no cantinho What the fuck? What the fuck? O que é que tu vai ficar por ti? Eu não peço, não peço O que é que tu vai ficar por ti? Isto está a filmar então? Isto ainda está a filmar? Acho que não está a virar lá Isto está a funcionar Os segundos estão a contar Está tudo queimado Onde é que ele foi? Ele está a brincar comigo OUX Ouviste? OUX 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 Deixa de brincar SOS Se calhar voltou para o carro Uma merda assim qualquer Esta brincadeira não está a ter piada nenhuma Foda-se Não estou a gostar nada destas merda OUX 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 Desaparece do nada Nem diz nada a ninguém Que caralho MAU Foda-se Foda-se OUX 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.